Música Prezados irmãos, amigos, internautas, neste momento de minutos de reflexão, temos todos nós uma oportunidade de... Com a nossa fé, o que é a fé? A fé, ela nos traz uma potência. A fé, ela, no sentido espiritual, ela nos dá ânimo, coragem para vencer os dias que atravessamos. E ela também, a fé, nos dá coragem e ânimo no sentido material também. Material. Mas o que eu quero mostrar para os senhores, as senhoras, nesta reflexão, que quando nós dizemos, eu confio em Deus, é uma palavra muito importante. Eu confio em Deus. Está dando o primeiro passo em sua vida. Mas nós, apostólicos, nós usamos a palavra de Deus, correto. Mas como tivemos e foi enviado por Deus um profeta, nós também dizemos, eu confio em um profeta. Olha a palavra, eu confio em um profeta. E quem é esse profeta? Profeta Irmão Aldo, que nos ensinou, nos orientou, nos deu o melhor para a nossa vida. Só que, o que acontece? O ter fé e falar que confia? Falar qualquer um fala. Eu posso falar que eu confio em todos os santos. Eu posso dizer que eu confio na Santa Vó Rosa? Eu confio no profeta Irmão Aldo, mas eu tenho que ter as minhas ações. As ações, elas vêm de vários sistemas. O proceder, as atitudes, elas formam uma união para que a fé seja perfeita. Porque eu dizer que tenho fé, mas eu não pratico, a fé, ela pode ser inválida. Ela não tem valor. É uma fé que ela não tem aquela dimensão que poderá até dar nos momentos em que a criatura poderá precisar. Porque ela só fala que tem fé. Ela só usa a sua palavra, a sua voz, para dizer, eu tenho fé. Só que a fé, sem as obras, ela não tem sentido. Ela passa a ser uma fé inválida, sem ações, sem atitudes e sem a maneira como tem que ser. E aí, com isso, a própria criatura, diante de sua fé, ela se sente fraca. Porque ela mesmo pode dizer, eu tenho fé, mas eu não pratico. Eu tenho as dúvidas. E ela sente as dificuldades. Já, pelo contrário, nós temos exemplos de pessoas que, as lutas que vierem em seu caminho, seja qual for, elas vencem. Por quê? A fé, com as suas atitudes, as suas ações, a sua certeza, elas são maiores. Sendo maiores, a certeza de que tudo corre bem. Então, é assim que devemos fazer, mediante a nossa fé, diante de Deus e de todos os seus santos. Que fique em seus corações. Amém.